Isso aí é salve galera do PVT, estamos aqui com o Akron Dias, no quarto aqui do lado do quarto do Zé Aldo, vocês podem ver aqui ó, quarto de guerra, quantos estavam aqui com vocês Akron? Então tinha aí o Marlon né, Dudu da Tatame e o Rony né, que treina com a gente e ainda lá do outro lado tinha mais também com o Júnior. Vou falando do Dudu, meu parceiro aí de longa data da Tatame, eu tava vendo o vídeo que ele fez do perrengue que o Aldo passou né cara, pra bater esse peso aí, conta pra gente como é que foi Akron, você que também passa isso aí, como é que foi a guerra dessa vez? Então cara, é difícil cara, acho que a pior parte mesmo do lutador nem chega a ser a luta, acho que é mais o peso mesmo pra chegar ali e você cumprir né, certinho, então o Aldo passou um pouquinho de perrengue pra bater o peso, ele desce né, desce muito, então foi difícil ali cara, ele teve que ir mesmo, sofreu ele pra bater esse peso. Cara, é um exemplo pra vocês não só como lutador também, mas nesse aspecto aí da guerra né cara, eu vi como a importância da equipe aí né, vocês ficam motivando né, vocês ficam ali, pô, vambora, vai dar, pô, lembra da filha né, como é que é esse trabalho? É cara, a gente passa por isso né, então meu irmão, às vezes é mais o psicológico também, que começa a abalar, você fala que cara não dá mais, não dá mais, então é a hora que a gente entra em ação né, e fala não, dá, dá meu irmão, tem que dar meu irmão, pensa de onde você veio, que fez você chegar aqui, pensa tua filha lá, sua esposa, e a gente vai trabalhando na mente dele, que até, né, ele voltar e meu irmão, entrar na banheira de novo e tentar bater logo esse peso aí. Pô, eu tô vendo aqui do lado, aqui uma, pô, rock, vocês trazem aqui essa fonte de inspiração aí, pô, ficam vendo o filme pra dar aquela garra final ali, nunca desistir. Com certeza, é, quando eu viajo assim eu sempre trago né, o filme do rock, é, o Júnior já gosta de ver já mais as palavras né, ali do, ali do, do, do rock 6 ali né, na hora que ele dá aquele sermão ali pro filho, ele, ele sempre gosta de ver essas coisas assim, que dá. Meu cara, posso fazer um tiro rapidinho? Que dá um incentivo maior né, então isso daí cada um tem seu incentivo né, então. Lógico, e você agora, qual é a próxima? Então, é, eu vou tá voltando pro Rio né, vou tá, vou tá com a luta agora do Marro, depois do Dudu, e vou voltar a treinar e vou esperar o Dedé marcar aí. Show de bola, meu irmão, parabéns aí pelo trabalho de equipe de vocês aí, sem a equipe. Valeu, obrigado.